Te amo, Deus A Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que eu tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guinem o fogo Na escuridão Tua presença me confortar Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Tua bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que eu tenho Eu cantarei da bondade de Deus És fiel, és fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com toda a fôlego que eu tenho Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus